Muito bem, muito legal, né? Bom, agora a gente vai seguir pra você falando do esporte. Chegou o mês do esporte e hoje a Caliandra Alves Dias passou por aqui mais cedo, gravou o esporte e ela destaca as últimas informações. Parece que o Atlântico saiu a data do jogo hoje, que vai enfrentar a Soeva, hein? Da Liga Nacional de Futsal. Te liga nessa notícia. Boa tarde, Caliandra! Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. E hoje iremos trazer os principais destaques do esporte nesta quarta-feira. Na página 22 do Jornal Impresso do Bom Dia, você pode conferir o erestinense Thiago Pérez, que novamente conquistou o pódio no triatlon que foi realizado no Paraná. Outro destaque trazido pelo Edson Castro é em relação à Jacutinga, que foi realizada a final do Municipal de Bocha. Falando de Brasileirão, o Grêmio e o Inter folgam no meio dessa semana, já que entre hoje e amanhã serão realizados os jogos da Copa do Brasil. O Grêmio retorna ao campo no sábado, onde enfrenta o Fluminense, às 16h, lá no Rio de Janeiro. Enquanto no domingo, o Internacional recebe o Vitória no Beira-Rio. Também às 4h da tarde. E aqui na página 22, você confere como a dupla Grenal está se preparando para os dois jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. E na página 23, o Edson Castro também traz como destaque o Gaúcho de Rali e também as equipes que estão participando da competição. E na página 24, vamos falar de Ipiranga e de Atlântico. Porque no sábado, o Canarinho irá receber o taque de três passos, às 13h30 da tarde, no Colosso da Lagoa, e mais uma partida válida pela Copa Vianney Carlet, o Ipiranga aí que disputa com o Internacional a liderança da competição. E pelo futsal, o Atlântico aí se prepara para enfrentar o Parobé, e por isso contará com um reforço importante, porque o jogador Allan está se recuperando de lesão e pode ficar à disposição do técnico Giba. Em relação à Liga Nacional de Futsal, a entidade emitiu na manhã desta quarta-feira o horário e também as datas dos playoffs que iniciam no mês que vem. A primeira partida do Atlântico será diante da Açoeva, na sexta-feira, dia 12 de outubro, lá em Venâncio Aires. E também na página 24, temos como destaque os jogos, um jogo beneficente que será realizado em Santa Catarina, e também uma rodada da Copinha que será realizada na tarde desta quarta-feira. Música